Quem vai querer voltar, mas o Deus, eu não te aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar, como Deus sobeu. Quem vai querer voltar, mas você não quer, no meu coração, eu acho tudo que é, mas o tempo passa, desde que esquecei, eu sou infeliz, mas serei feliz em você. E você vai ver, você não pensou, no mal que me fez, mas espero ainda chegar a minha vez. Você vai sentir a falta de mim, você vai chorar e eu vou voltar, vou fazer assim. Sem o meu carinho, você não vai ficar, vai sentir saudades, e vai querer voltar. Mas o Deus, eu não te aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar, como Deus sobeu. Pois eu quero ainda ver você chorar, como Deus sobeu. Mas o Deus, eu não te aceitarei, pois eu quero ainda ver você.